1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 2, 1, 2, 1 1, 2, 1 A 4ª, o seu curto, o Carvindale do Vigilher, Seminário de moto, o seu 3, Salemi Alice, Chiravane de moto, o seu 4, Rondelino Magia, Cali de Pobreza, o seu 5, Milne, Maria García, Númulo 13. Obrigado.